Música 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 Nossa fé No nosso Deus Que se abra os pés O que eu reino vem Vem, Jesus, vem Nossa fé No nosso Deus Que os céus Me deixando se abrir Vem, vem, amor A nossa fé Estrança Está me ouvindo, Senhor Os céus me deixando se abrir Vem, vem, eu vou ver A nossa fé Estrança A adoração é individual Você é raça Você é a raça Deixa Jesus entrar Deixa os filhos abencar Deixa Mas é diferente Como o rosto Vem, vem, vem É o jeito Vem, é o poder Vem, vem Vem, vem É a glória Vem, vem Vem, vem Vem, vem É o jeito Vem, vem É o poder Vem, vem Amém. 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 O meu Jesus está quase sempre na festa. Se ele não estivesse na festa, ele voltou aos outros. Por que Jesus não está na festa? Mas eu tenho certeza que o meu Jesus está no Jesus Santo. Amém. E ele tem poder para analisar a palavra da vida de Jesus. Eu não sei o que a juventude precisa. Que os irmãos da galeria precisam. Que os irmãos do ministério precisam. Eu não sei o que você precisa. Mas o Deus que eu sigo está na festa. É ele. É ele mesmo. Ele prenda o ar. Ele corta a lança. Ele tem que lançar com fogo. E ele está quase sempre na festa. Como um fogo. Ele tem que ser feita. Eu sou o meu Senhor. Agora, agora, agora. Conheço para amar. Ele tem que ficar, Eu sou. Ele tem que ser feita sem poder! Eu sim! Ele tem que ser feita. Amém. Amém. Amém.